Olá pessoal, eu sou Antônio Carlos, técnico em segurança do trabalho pelo Instituto Federal, autor e editor do site Segurança do Trabalho ACZ. E na videoaula de hoje aprenderemos mais sobre as convenções da OIT. Vamos a videoaula sem mais delongas. E vamos abordar uma questão comentada sobre as convenções da OIT. As convenções internacionais traçam uma diretriz, uma norma de caráter generalista a ser seguida pelos países membros. No Brasil, estas normas internacionais passam a integrar nosso ordenamento jurídico após a aprovação do Congresso Nacional. Segundo nossa legislação, quais são as convenções aprovadas por decreto que traçam diretrizes sobre a prevenção e controle de riscos profissionais causados pelas substâncias ou agentes cancerígenos e a segurança e a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho, respectivamente. Então, esta questão traz muitas informações importantes no âmbito do profissional de segurança do trabalho. Primeiro que as convenções internacionais traçam diretrizes e elas passam a integrar o ordenamento jurídico após a aprovação do Congresso. E a pergunta em si, ela quer saber qual a convenção que trata sobre controle de risco causado pelas substâncias ou agentes cancerígenos e a segunda, a convenção que trata sobre saúde e segurança e meio ambiente. Portanto, respectivamente, primeiro, agentes cancerígenos e segundo, meio ambiente. Vamos para a definição segundo os respectivos decretos. O decreto 157, de 2 de julho de 1991, promulga a Convenção 139 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre a Prevenção e o Controle de Riscos Profissionais causado pelas substâncias ou agentes cancerígenos. Portanto, fica bem mais fácil gravar uma palavra-chave ou quanto um número menor de palavras, melhor. Então, para gravar essa convenção 139 é só ligar a agentes cancerígenos. Falou em portarimco, em convenção, que trata de agentes cancerígenos, é a 139. O decreto nº 1254, de 29 de setembro de 1994, promulga a Convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho, sobre segurança e saúde dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho, concluída em Genebra em 22 de junho de 1981. Portanto, falou na portaria 155, grava bem o que está relacionado ao meio ambiente. Portanto, vamos à resposta da questão. Respectivamente, a portaria 139 trata desses agentes cancerígenos e a portaria 155 vem tratar sobre o meio ambiente. É assim que se grava o conteúdo, de maneira mais objetiva, de maneira que o CUM facilite e acelere o aprendizado. Bem, este era o vídeo de hoje. Gostou? Dê o joinha e inscreva-se agora para receber sempre dicas de segurança do trabalho de maneira didática e objetiva. Também irei deixar o link para você baixar a postilha segurança do trabalho, conteúdo atualizado e esquematizado, incluindo questões comentadas. Abaixo, portanto, abaixo do vídeo e lhe deixar o link para você baixar essa postilha. No mais, lembre-se bem, quem se prepara, cria oportunidades. É isso.